Olá, está começando o Universo da Leitura. Este é um programa que faz parte do curso de produção editorial da Universidade Federal de Santa Maria. O tema deste programa é periódicos científicos ou revistas científicas. A nossa repórter Paola Brum foi às ruas perguntar às pessoas o que elas sabem sobre revistas científicas. Eu estou aqui no campus do FSM com a Camila. Olá Camila, tudo bem? Tudo bem. Como tu se chama? Me chamo Marcos. Mariana. Tu estuda aqui no FSM? Sim. Tu faz o que aqui? Letras de Espanhol. Eu curso Filosofia. Eu faço Publicidade e Propaganda na Facus. E tu sabe o que é uma revista científica? Olha, não... Para ser sincero, não faço ideia. A gente usa o termo, mas não pensa muito sobre. O que seria? Uma revista científica não é aquela que quando as pessoas terminam um curso ou terminam o mestrado, doutorado, eles mandam os artigos? Mas o que é uma revista científica? Qual a sua importância e quem são os autores que publicam nelas? Você pode ser um autor de revista científica? E quem são as pessoas que leem essas revistas? Mas antes, vamos contar um pouco da história das revistas científicas. As primeiras foram publicadas na França no século XVII. No Brasil, as primeiras revistas científicas datam de 1809. Elas são um importante instrumento na comunicação do saber, pois é nelas onde são publicadas as grandes descobertas das ciências. As revistas científicas têm importantes autores, como Einstein, que publicou mais de 300 trabalhos científicos, e Michel Foucault, que publicou diversos artigos e livros. Essas publicações são a medida da produção intelectual dentro da universidade e avaliada pela CAPES, Pela Coordenação de Aperfeciamento de Pessoal de Nível Superior. Segundo a CAPES, as revistas científicas possuem diferentes estratos, que são diretamente ligados à relevância dos artigos publicados, levando em conta o nível dos autores e o ineditismo dos artigos. Os extratos são chamados de quales e são divididos em A1 para o mais alto, A2, B1, B2, B3 é a categoria C, que tem o peso zero. Produção de conhecimento na universidade é sinônimo de qualidade. Para falar sobre revistas científicas e qualidade de periódicos, iremos entrevistar o professor Pedro Brum, diretor do Centro de Artes e Letras e editor da revista Letras. Professor, qual a importância das revistas científicas para a circulação do conhecimento na universidade? Elas têm uma importância grande e um pouco diferenciada em relação às áreas do conhecimento. As áreas mais duras, as áreas, digamos, tecnológicas, têm na revista o seu órgão mais privilegiado, mais importante. É por onde a circulação, digamos assim, privilegiada, reconhecida do conhecimento, escoa preferencialmente. As áreas de humanidade em geral, e artes, letras aí incluídas, têm no periódico científico um canal importante de circulação do conhecimento, mas não só. Elas também se expressam através de outras plataformas, digamos assim. Na área de letras, particularmente, o livro é muito importante. E tanto é que a Capes, que criou o Qualis para aferir a importância dos periódicos, das revistas científicas, também acaba de criar o Qualis Livro, de modo que haja um medidor importante também para este veículo que é o livro. Qual a importância dos periódicos científicos dentro da instituição, dentro da UFSM? Olha, a universidade, sobretudo nos últimos oito anos, talvez, tem dado uma crescente importância aos periódicos. A prova disso é a criação do portal de periódicos, que está funcionando junto à nossa biblioteca central, e que vem sistematizando a divulgação desses periódicos científicos. Este portal de periódicos da universidade incorporou um software livre do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado CEER, que é um software que administra as diferentes revistas. Ou seja, os autores podem, através desse software, enviar os seus artigos, terem avaliação, receberem já a resposta, o próprio software se encarrega de fazer o contato com o autor e com os avaliadores dos diferentes periódicos. Então, isto é um ganho na agilização, digamos assim, da composição das revistas, dos periódicos, e também é um ganho de divulgação, porque o sujeito que é de fora e que acessa esse portal de periódicos tem uma ideia do conjunto de periódicos, das diferentes áreas de conhecimento aqui da universidade. Com relação à qualidade, a CAPES tem o Qualis. Como é feita essa avaliação para dar uma nota, um conceito para cada revista? O Qualis é um sistema criado pela CAPES, eu acho que já tem quase uma década, e ele reúne avaliadores das diferentes áreas do conhecimento, uma vez por ano, e é feito um levantamento das citações dos periódicos. Então, assim, os mais citados, nos diferentes programas de pós-graduação pelo país, eles vão recebendo uma qualificação melhor. E aí foi feito um extrato de classificação dos periódicos a partir dessa sistemática, que no fundo é uma sistemática simples. Na avaliação dos programas de pós-graduação, é uma avaliação trienal, e ela é muito importante, porque ela significa credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, inclusive verbas, bolsas que vão para esses programas, a produção científica dos programas é medida fundamentalmente em cima da qualidade, da qualificação dos periódicos. E o qualis, nesse sentido, é fundamental, porque antes da existência do qualis, os modos de aferição desses periódicos eram modos muito empíricos. Professor, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui, sobretudo sobre a revista Letras, que é uma revista qualis A2, que é o melhor qualis da área de humanidades da Universidade de Santa Maria. Isso é graças a um trabalho de muito tempo e de muitos colegas, e que nós esperamos poder dar continuidade, assim, de modo satisfatório. O público leitor das revistas científicas é, na grande maioria, formado por acadêmicos de diferentes graduações. indo de graduados a PHDs, que percorrem essas revistas em busca de conhecimento e novas inspirações para seus artigos. Fomos a uma revista científica entender como funciona o processo de publicação. Estamos aqui no CCNE, e agora vamos entrevistar o editor-gerente, Roberto Bordin. Quantas revistas funcionam aqui? Aqui no CCNE, nós temos cinco revistas científicas. Ciência Ambiente, Ciência Natura, Remo, Rejet e Seneste. E o que é preciso fazer para publicar em uma dessas revistas? Para a publicação de uma pesquisa científica, é necessário uma série de fatores. Primeiro passo, é importante que o aluno realize a pesquisa. Ele vai realizar a pesquisa junto ao professor, e a partir daí, de acordo com o caráter da pesquisa dele, e o grau de envolvimento dele com a pesquisa, ele vai poder colocar em alguns dos nossos periódicos. E depois da submissão, o que acontece com o artigo? Os artigos submetidos à revista, eles passam por uma avaliação. A primeira avaliação é do editor. Primeiro, ele avalia se tem caráter científico, sim, se encaixa na revista, sim. E aí, a partir daí, ele encaminha para os avaliadores. Aprovado o artigo, ele vem para cá, e aí ele começa a entrar no fluxo de editoração nosso aqui, de diagramação, revisão de português, revisão do inglês, umas coisas mais que passam já desse critério entre os professores, entre os pares, entre os avaliadores. Fica mais no caráter interno nosso aqui. Como vimos, é necessário escrever um artigo e submetê-lo a uma revista. O artigo deve ter afinidade com a área de publicação da revista. Para escrever artigos, você pode fazer parcerias com colegas e professores. Você pode escrever sobre algo de que gosta. Procure a orientação do seu professor ou orientador. Pergunte quais revistas científicas são publicadas na sua área. Leia, pesquise. As boas perguntas e as melhores respostas você encontra aqui, no Universo da Leitura. Até mais! Até mais! O Universo da Leitura acabou agora na TV Campus. Você tem acesso a um conteúdo extra através do QR Code ao lado ou através do nosso portal www.ufsm.br barra tvcampus. Neste mês, o conteúdo extra é um bate-papo com a Débora de Múcio, responsável pelo portal de periódicos da UFSM. Até o próximo programa! O Universo da Leitura